A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos incessantemente buscando as reflexões as luzes e diretrizes do conhecimento na doutrina espírita para melhor utilizarmos esta ferramenta bendita que Deus nos concede a todo aquele que deseja recuperar o seu tempo perdido que é a mediunidade Esta ferramenta natural que estabelece vínculo direto com o compromisso com Jesus e sua proposta maior Como o Espírito de André Luiz afirma A vida não cessa e é fonte eterna o que significa a imortalidade da alma Então a mediunidade está relacionada a esta condição natural também da imortalidade e o trabalho aí se encontra no resgate, no acolhimento, no diálogo, no amparo e na experiência das comunicabilidades que se estabelece com segurança, com propósito sério dentro dos núcleos espíritas onde fazemos as reuniões sempre com o diretor principal à sua disposição, que é Jesus Então nós precisamos estar conectados com os valores do bem, do evangelho para melhor aprimorarmos-nos com esta faculdade bendita E admitindo a imortalidade e a presença dos nossos irmãos desencarnados nós vamos buscar no concurso das comunicações espirituais também a oportunidade de servir a causa desse propósito de restabelecimento E de todos nós com essa experiência magnífica que é observarmos as consequências do que os espíritos nos trazem pelas suas comunicações também a oportunidade de aí nos enxergarmos e observarmos o que falta restabelecermos em cada um de nós E André Luiz também diz A morte é o jogo escuro das ilusões Então até então a morte era vista como um ar de fantasia com elementos alegóricos O estudo do mundo espiritual visa justamente aproximar esta realidade e acabar com essas ilusões Ele afirma Uma existência é um ato Um corpo uma veste Um século um dia Um serviço uma experiência Um triunfo uma aquisição Uma morte um sopro renovador Quantas existências Quantos corpos Quantos séculos Quantos serviços Quantos triunfos Quantas mortes Necessitamos ainda Eis que através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier Nós incessantemente estabelecemos essa divulgação Desse médium Que trouxe em sua missão Junto com o seu desiderato de amor De entrega e renúncia Essa obra de luz Que estabeleceu A psicografia De mais de 400 livros Sem ficar com nenhum recurso financeiro Doando todos eles A instituições A instituições de caridade Então uma pessoa simples Que dedicou a sua vida De amor a Jesus Em seu trabalho E nos traz Toda essa perspectiva Da espiritualidade Eis aí A fonte De credibilidade Para cada um de nós O trabalho realizado A dedicação O amor A luz O desapego A fidelidade Aos ideais cristãos Nos conferindo então Essa segurança Perante A coerência Que o mundo espiritual Vem nos trazer Convidando-nos Através da análise Da razão Toda essa conjectura Valorosa De continuidade Da imortalidade O mesmo se dá Com a informação De André Luiz Acerca dessa região Mais densa De partículas Deletérias De condições De falta De luz A criação humana Do pensamento Inferior Gera essas Regiões Purgatoriais Que André Luiz Vem denominar Por umbral Porque ele ouviu Dos instrutores Lízias Aniceto Ministro Clarencio E outros irmãos Do mundo espiritual A informar Para ele Mas meu caro ouvinte Você sabe O que é O umbral? Vamos esclarecer Esse conceito Esclarecendo Conceitos O próprio instrutor Lízias Orienta André Luiz Em um livro Nosso Lar Ele afirma O umbral Começa na crosta Terrestre É a zona obscura De quantos No mundo Não se resolveram Atravessar as portas Dos deveres Sagrados Afim de cumpri-los Demorando-se No vale Da indecisão Ou no pântano Dos erros Numerosos Quando o espírito Reencarna Promete cumprir O programa De serviços Do pai Entretanto Ao recapitular Experiências No planeta É muito difícil Fazê-lo Para só procurar O que lhe satisfaça Ao egoísmo Assim é que Mantidos São O mesmo O ódio Aos adversários E a mesma Paixão Pelos amigos Mas nem o ódio É justiça Nem a paixão É amor Tudo o que excede Sem aproveitamento Prejudica A economia Da vida Pois bem Todas as multidões De desequilibrados Permanecem Nas regiões Nevoentas Que se seguem Aos fluidos Carnais O dever Cumprido É uma porta Que atravessamos No infinito Como o continente Sagrado Da união Com o Senhor Natural Portanto Que o homem Esquivo A obrigação Justa Tenha essa Benção Indefinidamente Adiada E para ser mais didático Objetivo E ao invés de nos purificarmos Pelo esforço Da lavagem Manchama-nos Ainda mais Contraindo Novos laços E encarcerando-nos A nós mesmos Em verdadeira escravidão Ora Se ao voltarmos Ao mundo Procurávamos Um meio De fugir À sujidade Pelo desacordo De nossa Situação Com o meio Elevado Como regressar Esse mês No ambiente Luminoso Em piores Condições O umbral Funciona Portanto Como região Destinada A esgotamento De resíduos Mentais Uma espécie De zona Purgatorial Onde se Queima A prestações O material Deteriorado Das ilusões Que a criatura Adquiriu Por atacado Menosprezando O sublime Ensejo De uma existência Terrena O umbral É região De profundo Interesse Para quem Esteja na terra Concentra-se Aí Tudo que não Tem finalidade Para a vida Superior E note Você Que a providência Divina Agiu Sabiamente Permitindo-se Criasse Tal departamento Em torno Do planeta Há legiões Compactas De almas Irresolutas E ignorantes Que não são Suficientemente Perversas Para serem Enviadas A colônias De reparação Mais dolorosa Nem bastante Nobres Para serem Conduzidas A planos De elevação Representam Fileiras De habitantes Do umbral Companheiros Imediatos Dos homens Encarnados Separados Deles Apenas Por leis Vibratórias Lá Vivem Agrupam-se Os revoltados De toda espécie Formam Igualmente Núcleos Invisíveis Notável Poder Pela Concentração Das tendências E desejos Gerais Muita gente Da terra Não recorda Que se desespera Quando o carteiro Não vem Quando o comboio Não aparece Pois o umbral Está repleto De desesperados Por não encontrarem O Senhor A disposição Dos seus caprichos Após a morte Do corpo físico Em sentido Que a coroa Da vida eterna É a glória Intransferível Dos que trabalham Com o Pai Essas criaturas Se revelam E demoram Em mesquinhas Edificações Nosso lar Tem uma sociedade Espiritual Mas esses núcleos Possuem Felizes Malfeitores E vagabundos De várias categorias É zona De verdugos E vítimas De exploradores E explorados Eis aí então Meu caro ouvinte Uma realidade Natural Do mundo espiritual Criação De nós Mesmos Através Dos nossos Pensamentos Inferiores Das nossas Palavras Revoltantes Das nossas Atitudes Equivocadas Nós Entramos Em relação Com o Fundo Córmico Universal E sendo Co-Criadores Estabelecemos A exteriorização E formação Dessas partículas Deletérias Que são partículas Resultantes Dos nossos Erros Graves Como Co-criação Em função Do mau uso Do livre-arbítrio Então Deus não Criou o mal O mal É criação Temporária Humana E o instrutor Lises Deixa bem claro Que é uma região De abusos De pessoas Que usam De autoridade Vingativa Usurpadores E usurpados Que entram Na mesma Faixa De interesse E portanto Comungam De uma situação De simbiose Eis aí O sofrimento Grave E a escuridão Em torno O que faz Com que o espírito Pense Que o seu sofrimento Não tem fim Daí a falsa ideia Das pernas eternas Que não existem Mas por perder A noção De dia e noite Parece que o sofrimento Não tem fim Então são A esses irmãos Que nós devotamos A auxílio No trabalho Das reuniões Mediúnicas Para que se restabeleçam Para que sejam Resgatados E que nós Possamos aprender A nos enxergar O quanto Estamos conectados Com essas regiões O quanto Criamos recursos Também Estabelecemos Matéria mental Dentro dos nossos Interesses Daquilo que nos falta Ainda ressignificar Em nossas vidas Vamos continuar Com esses esclarecimentos Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Onde estamos analisando os diferentes estados da erraticidade no mundo espiritual E Allan Kardec vem nos auxiliar nesse sentido em um Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Então eis aqui as bases doutrinárias dentro da codificação kardeciana Que muitos espíritas ainda não atentaram ou não buscaram compreensão Simplesmente porque houve uma denominação diferenciada por André Luiz Ouvida pelos seus instrutores O umbral Mas quando Kardec fala das diferenças dos estados da alma na erraticidade E fala das diferentes condições da erraticidade Apoiando-se nas palavras do mestre quando diz Há muitas moradas na casa do meu pai Também está se referindo a essa região transitória De justiça natural Que estabelece consequências das nossas próprias escolhas E Allan Kardec esclarece A casa do pai é o universo As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito E oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes Ao adiantamento dos mesmos espíritos Independente da diversidade dos mundos Essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade Conforme se acha este mais ou menos depurado E desprendido dos laços materiais Variarão ao infinito O meio em que ele se encontre O aspecto das coisas Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares Muitas vezes insulado Sem consolação Separado dos que constituem objetos de suas afeições Pena sub o guante dos sofrimentos morais O justo em convívio com aqueles a quem ama Flui as delícias de uma felicidade indizível Também disso, portanto, há muitas moradas Embora não circunscritas Nem localizadas Então vemos aqui que na codificação kardeciana Em o Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec se refere às moradas De habitação, de encarnação de espíritos Em diversos mundos Onde todos os orbes tem uma utilidade Mas ele também está falando Da variedade dos estados na erraticidade Tanto do comprometimento emocional e moral Que cada espírito alcançou Pelos seus próprios méritos E, portanto, vamos viver as consequências de energia De estabilidade ou de desequilíbrio Nessas regiões onde serão penosas Ou vamos fluir de felicidade, de venturas Dependendo das nossas próprias conquistas Então, é isso que a doutrina espírita Mantenha uma base E Kardec afirmou Não ter dito a última palavra Que toda obra que surgisse Dentro da condição natural Da doutrina espírita é uma doutrina progressiva em si mesma Todos os fatores oferecidos Em acréscimo dos horizontes de entendimento Sem que essas bases sejam destituídas ou desvirtuadas É lógica e sentimento Para observarmos com o uso da razão Essa condição natural de extensão Da criação do mal que vem de nós mesmos Então, essa região purgatorial Ela se encontra em caracteres indeleves Nas comunicações dos espíritos Não só de André Luiz Como de Ivone do Amaral Pereira Como de Manuel Fluminho de Miranda E cabe a cada um de nós, médiums Que nos entretemos com os valores naturais da vida E buscamos no Evangelho esses recursos libertadores E assumimos o compromisso da mediunidade com Jesus Buscarmos auxiliar o mundo espiritual Em tantos resgates, em tantos auxílios desses irmãos Que permanecem nessas condições de ilusão da vida Nessas regiões em que precisam passar Para desgastar esses fluidos deletérios Dos quais nós elegemos para nós E estabelecemos vínculo Então, eis aí O poder nas mãos de cada um de nós De reverter essa situação Não nos cabe Transferir esse mal para um ser Que é responsável por todo O problema do planeta Como sendo a criação do demônio Indevida pelo próprio homem Mas, por nós mesmos E responsabilidade dos próprios atos Também no livro Recordações da mediunidade De Ivone do Amaral Pereira Editora da Federação Espírita Brasileira No seu capítulo 3 Ela informa sobre o que Dr. Bezerra de Menezes Avisou a ela O espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes A quem tanto amamos Observou em recentes instruções A nós concedidas Que nos manicômios terrestres Existem muitos casos de suposta loucura Que mais não são Que estados agudos De excitação da subconsciência Recordando existências passadas Tumultuosas Ou criminosas Ocasionando o remorso no presente O mesmo acontecendo com a obsessão Que bem poderá ser O tumulto de recordações do passado Enegrecido pelos erros cometidos Recordações Indevidamente levantadas Pela pressão da vítima de ontem Transformada em algoz do presente Muitos chamados loucos E também certo número de obsidiados Costumam asseverar Que foram esta ou aquela Personalidade já vivida E fizeram isto ou aquilo Narrando por vezes Atos deploráveis Bem poderá acontecer Que tais narrativas Nada mais sejam que reminiscências Talvez desfiguradas Por alguma circunstância de momento De um passado aflorando Para o presente Por entre choques traumáticos Causando alteração nervosa Ou mental Então meu caro ouvinte São condições como estas Que nos levam A desejar o bem E auxiliar a todos aqueles Que se encontram em situações Lamentáveis no mundo espiritual E que partem das suas escolhas Infelizes Por falta de conhecimento De evangelho Por falta da busca Incessante Das diretrizes libertadoras Do mestre Jesus Não nos cansemos E nos fortalecermos Nesse ideal Para que não venhamos também A cair em tentação E vivenciar condições infelizes Como resultado Das próprias escolhas E a mediunidade Continua sendo esse farol Essa luz Esse mecanismo natural De auxílio E resgate De todos nós Dentro Da justiça divina Hoje e sempre E chegou o momento De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Caminho, Verdade e Vida De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel A mensagem Companheiro Não devias tu igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Como eu também Tive misericórdia de ti Jesus Mateus Capítulo 18 Versículo 33 Emmanuel comenta Em qualquer parte Não pode o homem Agir isoladamente Em se tratando Da obra de Deus Que se aperfeiçoa Em todos os lugares O Pai estabeleceu A cooperação Com o princípio Dos mais nobres No centro das leis Que regem a vida No recanto mais humilde Encontrarás Um companheiro De esforço Em casa Ele pode chamar-se Pai Ou filho No caminho Pode denominar-se Amigo Ou camarada De ideal No fundo Há um só Pai Que é Deus Uma grande família Que se compõe De irmãos Se o Eterno Encaminhou ao teu ambiente Um companheiro Menos desejável Tem compaixão E ensina sempre Eleva Os que te rodeiam Santifica os laços Que Jesus promoveu A bem de tua alma E de todos Os que te cercam Se a tarefa Apresenta obstáculos Lembra-te Das inúmeras vezes Em que o Cristo Já aplicou Misericórdia Ao teu espírito Isso atenua As sombras Do coração Observem Cada companheiro De luta Ou do dia Uma bênção E uma oportunidade De atender Ao programa divino Acerca de tua existência A dificuldade E percalços Incompreensões E desentendimentos Usa a misericórdia Que Jesus já usou contigo Dando-te nova ocasião De santificar E de aprender Emmanuel para os nossos corações Meu caro ouvinte Que possamos encarar Todas as convivências Como oportunidade De reajuste De retificação Enquanto estamos a caminho Que possamos servir Amparar Acolher E demonstrar Nas nossas escolhas O que realizamos De aquiescência Com o coração Perante o próprio Evangelho de Jesus Que ele nos abençoe E permaneça conosco Que você receba Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E obsessão